Fala galera, tudo bem? Olha, hoje eu vim a um lugar especial aqui em Paranavaí. Eu tô me sentindo em Las Vegas, na verdade. Hoje eu vim conhecer o MD Ranch. E olha, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma raça de cavalo. É uma das mais caras e mais valorizadas no Brasil. Ficou curioso? Os melhores momentos de hoje você vai conferir comigo. Roda lá! Bom, eu estou aqui com o Diego. Diego que é proprietário desse local maravilhoso. Diego, primeiramente, parabenizar por esse local. Aqui lembra muito o Texas. Eu tô olhando aqui e eu tô pensando que eu tô nos Estados Unidos. Mas enfim, a gente vem ver essa raça, que essa raça é muito valorizada aqui no Brasil. Por que que essa raça é tão disputada entre os criadores? Rodrigo, esse cavalo, essa raça, ela vem dos Estados Unidos, ele é descendente de pai e mãe americano. E é um cavalo muito inteligente. Um cavalo que tem se destacado na modalidade de rédeas, modalidade de team rope. E eles têm sido campeão desde 2017. Eles vêm ganhando toda a competição. Tem ganhado aqui, tem ganhado nos Estados Unidos. O pai do Jack, que é o Ganchote, é um cavalo que tá sendo bem valorizado no Brasil também. A mãe dele foi campeã aqui no Brasil também, bastante vezes. E todas as pessoas estão procurando. Eu, como ideia, tinha visto aqui na região do Paraná. Não tinha encontrado, assim, um cavalo que nem esse. Eu também gosto do jeito dele, a cara branca, os olhos azuis. E eu procurei buscar um cavalo que não tinha aqui perto. E fui buscar no estado de São Paulo. O Jack, ele é totalmente americano, um cavalo americano. E, graças a Deus, pôde chegar com essa raça até aqui no noroeste do Paraná. A genética dele, desse cavalo, só pra você ter uma noção, né? Uma genética muito boa. Quanto que custa esse cavalo, assim, mais ou menos por base? Hoje o Jack, ele já foi ofertado nele, 70 mil reais nele. E a gente procurou segurar ele, porque a gente tem, assim, pensa num valor mais alto, porque ele não começou a competir ainda. O pai do Jack, hoje, já escutei falar, é até em um milhão de reais e não venderam ele ainda. Agora, só de olhar, é um cavalo muito bonito, né? Ele tem uma genética boa. É, o Jack, ele veio com a cara branca, descendendo do pai, com as quatro patas brancas, os olhos, dois olhos azuis. E uma forte musculatura dele tá surpreendendo. O Jack tem dois anos e sete meses, é um potro, é um menino. Com cinco anos, o Jack vai tá muito, muito, muito mais forte. E muito mais, sabe assim, elegante. Não, não, não.